Ah, queres cariño. E se me hace algo, não? Pode pegar. Passa a mão dela, Hanin. Na cabeça. Não, me muerde. Quebrar seu braço. Ai, é cagado você aí, ó. A cabecita. Não, me muerde. O coelho, está comendo? Right, Bet. Até as cabras, eles saem as canas. Gostas de cariño, né? Ya. Olha aqui o coelho aí. Olha lá que está comendo. Gostas de cariño, mira. E aí, está, pede. Se vai poner pravo. E aí. E aí, está.